Você sabia que a Hexagon possui a solução de agricultura de precisão mais completa do mercado? Eu sou o Célio Santos, coordenador comercial técnico, e vou te mostrar como esses recursos podem melhorar a sua operação. Os produtos da Hexagon para agricultura de precisão são ideais para monitorar e fazer a gestão das operações, além de proporcionar a automação de tratores, máquinas e implementos. Além de atuar em diferentes etapas dos processos agrícolas e florestal, que vão desde o preparo de solo, plantio, tratos culturais até a colheita. Tudo isso para garantir a eficiência e qualidade, auxiliando o operador a realizar as tarefas com maior precisão e qualidade. É com essa precisão do trabalho que é possível melhorar a rentabilidade das operações, aumentando a produtividade em mais de 10%, otimizando as áreas de plantio e melhorando o aproveitamento em 5% ou mais. E ainda utilizar a mão de obra recursos e insumos de forma inteligente, reduzindo em média 25% a utilização de insumo em taxa variável, 10% de combustíveis e 20% com controle de sessões. Quer conhecer ainda mais as vantagens em utilizar a agricultura de precisão em sua operação? Entre em contato com o nosso time de vendas.